Fala galera, estamos aqui com o Sauroposseidon e eu já queria agradecer aí ao Fauna por disponibilizar esse mod do Sauroposseidon que substitui o Portasauro para esse imenso Sauropode e olha o tamanho dele, muito maior que o Portasauro e eu estou aqui perto dos Jaysers, na verdade eu tô na área dos Jaysers e tava passeando aqui, já dei de cara com um hipoespino que tá ali no meio do mato, eu acho que ele ficou com medo de mim, aqui atrás tem um Neurouta também que eu escutei eu acho que tem, ah lá tá ele, olha, não sei pra onde ele tá indo, mas eu acho que ele vai abandonar aqui o território vamos andando aqui, já nos afastar e saca o meu tamanho, sério, olha isso, é impossível ficar escondido e olha ali o Uta que eu falei, ali o Neurinho, lá atrás eu tô vendo pelo que parece um estiracossauro o hipoespino ainda tá lá em cima, eita nossa, já tá começando a loucuragem aqui, já tá ficando tumultuado né é verdade eu poderia tentar encontrar uma manada, mas eu acho muito difícil outros sauropodes estarem por aqui até por causa da presença, né, dos carnívoros aqui na redondeza e também porque aqui não é um local muito visitado eu acho que eu vi um Maia ali, ó eu vou andar aqui, eita nossa, tremendo tudo, velho também, olha o tamanho do Titã ó, tá vindo pra cá, mandar ameaça pra ele ó, sai, vou dar uma rabada ó, o cara aqui toma ele passou no meio da nossa perna, quase que eu peguei ele o cara é maluco o cara tá mandando mordida pra mim, velho, tá loucão quer me enfrentar, olha só tem certeza, amigo? ó, toma ó, vai pegar quase, galera toma ah, não sei como é que não pegou ó, rabada ó, ó pegou? não ele tá mordendo ali do lado, velho na outra patinha toma ah, quase pegou toma ah, não sei como é que não ah, não, galera a gente não pode perder pra um pequeno neurinho ó, é agora toma não sei como... ó, ele tá não subestimando a gente vocês viram? vou ver se eu consigo girar mais um pouco e aí eu pego ele pegou? não ó, mais um giro ele tá parado ali mandar ameaça pra ele vou aproveitar que ele tá parado ó, vou atropelar toma ah, ele andou o cara esperou eu chegar perto pra sair correndo será que os outros estão me seguindo? não eu achei que ele estiraco ia vir aqui mandar mais uma ameaça ah, não, mas tem o Maia ali, ó o Maia que tava lá atrás agora tá ali em cima da montanha ó, vou tentar mais uma vez, ó não, ele saiu bem na hora ó, vai girar, vai girar nooo nossa, ele passou no meio quase pegou nele quase caraca, tô tomando um sacode aqui pro Neuru Uta ver de verdade o que que é sentir vergonha por outra pessoa ó, ele acabou de ir embora tá ali no meio do mato não sei se ele vai retornar com uma tropa mas, né eu já vou vazar daqui o Maia tá ali bom, vou seguir viagem, né vamos ir andando e depois recuperar um pouquinho da nossa estamina que a gente já tá ficando meio cansado, né então qualquer coisa se vir algum carnívoro a gente tem que tá pronto 6 horas e meia depois galerinha saca só o que que apareceu aqui dois tiranossauros rex eu já estava saindo até já tinha recuperado na verdade a minha estamina nossa nem o pisão sem querer velho não agora deu brecha pra ele me atacar tudo bem a gente tenta dar uns uns chutes aqui, ó nossa não tá pegando nada ele tá exatamente na perninha peraí vamos ver se eu consigo acertar ele calma aí vamos lá ó pegou? caraca achei que tinha pego velho achei que até tinha falecido o problema é que a rabada não acerta ali ó tive uma ideia eu vou chegar aqui perto desse ladeiro e vou deixar minha perninha aqui pra baixo aí qualquer coisa eles caem ali já que eles estão toda hora ali ó vamos ver será que eu consigo dar a volta aqui vamos ver se vai aí ó vai eu acho que vai galera sério nossa eu vou ficar muito muito ali mas é isso aí mesmo ó o rex ó o rex vai sair galera ó o rex caiu agora vem aqui vem pegar minha perninha do outro lado ó manda ameaça aí ó manda ameaça pra ele ó um rex foi será que ele vai querer vir aqui comer a carcaça ou vai continuar me atacando e ele tá tentando ali se aproximar ó ficou preso ele tá preso caiu quebrou a perna aí eu vou dar a volta e pegar ele na verdade eu acho que eu vou embora vamos deixar vamos embora vamos embora vamos sair daqui e se afastar caraca estratégia suprema contra dois tiranos os rex viu só se você está em desvantagem utilize o terreno ao seu favor sempre funciona ou pelo menos quase sempre olha só o que que apareceu aqui um sauro poseidon ele veio de lá do geyser tá vindo pra cá bem que eu escutei quando eu tava descendo aqui aí eu olhei pro lado e enxerguei esse bicho chegando e o outro tiranossauro tá lá aquele que a gente deixou vivo eu acho que ele já tá com a perna curada não tenho certeza não não tá não e olha que bonito esse sauro poseidon mandei amizade pra ele aqui de novo olha ele mandou pra mim perfeito será que ele vai querer disputar território bom ele tá mandando amizade né não sei o que ele quer exatamente olha a altura velho agora olhando assim pra ele dá pra saber melhor mas eu sou maior que ele não é possível ó e aí cara tá me intimando olha ele olha vamos dar a volta e vou continuar andando aqui meu objetivo é tentar né eu digo tentar porque eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá embaixo lá naquele local e o tiranôster rex tá seguindo a gente mandar ameaça aí mandei um grito aqui pra intimidar o rex o outro tá olhando ali ó eu não quero que ele ache que eu vou atacar ele não é ideia na verdade é por causa daquele t-rex que tá vindo ali ó não sei se ele viu também olha só o rex ó sai mandar um chute ó o chute quase pegou ah não 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 dei sem querer era pra ser arrabado nossa achei que ia pegar agora vamos lá dar os chutes toma me ajuda aqui ó o cara indo embora velho que isso ó o cara indo embora olha só acabou de chegar um carno olha o carno tá mandando ameaça pro rex me ajuda aí aí ó isso muito bom vai dá rabada aí vai pegar nele dá rabada dá rabada nesse rex velho por favor o cara não sai tá coladinho ali na perna aí ó tá vindo beleza isso 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 muito bom aí ó é agora galera é agora vamos lá ele tá dando rabada mil anos pra eu poder fazer o giro aqui mas eu acho que agora vai toma vai pegar ó ele fugiu beleza nossa velho deu pisão ó tá indo embora ele não quis a carcaça ele tá caçando a gente mesmo isso aí dá chute nele aí ó trocou de alvo tá vindo aqui ele vai nossa me deu uma rabada velho eu acho que agora a gente conseguiu intimidar o tiranossauro tá indo embora lá ó tá indo pra carcaça aí beleza deitou deitou e deitou ali ó o outro tá indo atrás calma vamos aproveitar e ir embora agora o cara desistiu o problema é que ele deixou a gente muito ferido claro que por causa do ataque anterior na verdade do outro Rex foram os dois né mas a gente conseguiu sair bem agora olha o que apareceu lá atrás velho o Ipo Espino parece que ninguém quer deixar a gente em paz se bem que aquele Ipo tá longe eu acho que ele nem vai chegar aqui ó lá tá ele ó é tá longe galera mas vamos indo aqui então né chegar perto daquele lago que é o meu objetivo mesmo e bom a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se divertido não se esqueça aí de deixar o seu likezão e claro ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu a todos muito obrigado até mais e tchau lembrando que tá tudo aí na descrição caso você queira ser membro ou entrar no site oficial do canal valeu fuu do you Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma